Música Me aqui é, me aqui é, família, daqui falo, predador de notícias. Atenção é o predador de notícias. Secreta recomenda a João Lourenço o encontro com o Adalberto da Costa Júnior, futuro presidente de Angola. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, mas ninguém. E a família, segundo escreva aqui o site, né, Clube K, é isso mesmo. O Secreta Angolana recomenda a João Lourenço um encontro urgente com o futuro presidente de Angola, de nome Adalberto da Costa Júnior. Dá-me entender? O Serviço de Inteligência Externa, sim, se, ou se, na verdade, terá recomendado ao presidente da República, João Manoel Gonçalves Lourenço, a ter um encontro com o líder da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, futuro presidente de Angola, como medida para descumprir um ambiente político que se tem fechado a um investimento direto estrangeiro. FonteClubeK.net, né, faz-se a isso. Segundo adianta o boletim África Monitor Inteligente, o encontro entre as duas partes esteve previsto para abril, mas a sua concretização viria a comprometer-se por supostas dificuldades de agendamento. Ou seja, no dia em que o gabinete presidencial propôs uma data, o líder da UNITA tinha agenda para uma digressão diplomática pelo estrangeiro. O facto da audiência de J-Lo e ACJ ter sido marcada para um dia em que era sabido que Adalberto da Costa Júnior estaria em viagem ao estrangeiro, deu aso à conjuntura que o acordo com as quais anuência ao presidente da República terá obedecido a um cálculo político, demonstrar abertura, mas evitando a sua concretização. Logo a seguir, o grupo do regime responsável pela campanha contra Adalberto da Costa Júnior fez sair uma desinformação informando o seguinte. No dia 23 de abril, os serviços da presidência da República procuraram o senhor Adalberto da Costa Júnior para lhe comunicar que a audiência seria para o dia 26. E ontem, segunda-feira, o protocolo da UNITA disse que não conseguia encontrar a CJ. Então, por quê? Porque a CJ tinha partido, dia 22, pela Air France, acompanhado da vice-presidente da UNITA, Arlete Stimbinda, para ter um encontro com José Eduardo Santos em Barcelona. A CJ foi ter com o seu patrão, o financiador, aquele José Eduardo Santos que combateu a UNITA e matou o doutor Jonas Sevimbi. Aquele José Eduardo Santos que foi o responsável de 40 anos de ditadura, o responsável da Angola que temos hoje. Mas o senhor Adalberto da Costa Júnior é sério? Então foi buscar orientações e dinheiro para derrubar João Lourenço. As relações entre os dois líderes políticos afrouxaram nos últimos anos. Em meios privados, João Manuel Gonçalves Lourenço transmite a mensagem de reconhecimento que a sua relação com Adalberto da Costa Júnior não é semelhante à que tinha com Isaías Samacuva, acrescentando que dispõe de informações de que uma ala do regime estará a ajudar a UNITA para derrubar-lhe do poder. Adalberto da Costa Júnior, por sua vez, é citado como tendo interesse em voltar a se encontrar com João Lourenço para apresentar algumas preocupações e contribuições, desde as quais a reclamação da interferência do MPL na campanha contra a sua pessoa. Ele atribuído a prestação de apresentar a João Lourenço a gravação de uma conversa entre o diretor do gabinete de ação psicológica e de informação da Casa Segurança, Ernesto Maldão Roberto Garcia, com um militante da UNITA. Na gravação, Norberto Garcia aparece apresentar contrapartidas pessoais ao quadro da UNITA em troca da sua rendição. Para além de dirigir o gabinete de ação psicológica, Norberto Garcia tem trabalhado diretamente com o general José Tavares Ferreira, homem da alta confiança de João Lourenço e responsável pelo trabalho de desgaste da imagem de Adalberto da Costa Júnior. Fonte clubitapa.net, né família? É mais ou menos isso. O Adalberto da Costa Júnior tem que manter firmeza, tá entender? Nós estamos contigo, presidente Adalberto da Costa Júnior. O MPLA, mais uma vez eu repito aqui, o predador de notícia repito para vocês, o MPLA, vão chorar, vão chorar mesmo. E ele pode ir a se acostumar que, tá entender? Que dou a quem doer, Adalberto da Costa Júnior será o presidente de Angola. Tá entender? Vocês podem até gritar, bué, nós vamos vos ouvir, sim, nós temos direito de vos ouvir, mas a CJ será o futuro presidente de Angola. Tá entender? E, ah, vocês podem falar, bué, nós estamos a outras partidas. Olha, uma coisa, família, uma coisa que é muito importante, você que assiste aqui o nosso canal, não guarde informação para você, leva para outras pessoas, tá entendendo? Por que que eu falo isso? Esses mamos que a TPA tem feito, né? A Rádio Nacional, a TPA, a TV Zimbo, entre outros, tem feito, essas conferências de imprensa, a Angop, entre outros, né? Que são financiados pelo nosso dinheiro, pelos nossos impostos, pelos nossos IVA. O que eles têm feito é que? Não é querer conscientizar você que tem opinião própria. Eles querem conscientizar aquele jovem, querem meter na cabeça daquele jovem que só pensa em beber cuca, aquele jovem que fica pregado, né? No cadeirão, assistir TPA 1, TPA 2, TPA 3, TPA 4, tá entendendo? Ouvi a Rádio Nacional de Angola, a Lery Jornal de Angola, tá entendendo? A ver os mamos que a Angop produz. Então, esse é o objetivo deles. Agora, você que é intelectual, você que já sabe das coisas, você que tem opinião própria, a tua missão é o seguinte, no teu bairro, faça sentir o teu nome. Tá entendendo? Faça sentir o teu nome. Chega no teu amigo e pergunta pra ele. Ei! Nesse momento, eu te pergunto, mano, o país tá bom? Olha, ele vai querer te falar assim, ah, mano, deixa a política pros mais velhos. Quais mais velhos? Quais mais velhos? Vou deixar a política pra quais mais velhos? Esses que não estão a pensar nos nossos filhos amanhã, nos nossos netos. Tá entendendo? Por isso é que estão a vender o país pra Rússia, pra essas cimeiras, cimeiras podres. Tá entendendo? Por isso é que fazem de Angola um país que pede sempre esmola, mas tem dinheiro. Tá sempre a pedir esmola. Formam pessoa, não enquadram essas pessoas nos órgãos de trabalho, tudo mais, whatever. Não incentivam a pessoa a empreender. Tá entendendo? O que eles querem é que você fique a bajular. ACJ, temos a certeza que você irá mudar isso. Temos a certeza que você irá mudar isso. Por isso é que nós estamos a colocar nossa mão no fogo por você. Tá entendendo? Não compactua com esses filhos da mãe. Não coma, não beba, não... Mano, não festeje com esses filhos da mãe, porque esses são capazes de tudo. Se foram capazes de dizer que Savimbe tinha cauda, aí foi de lá, comia a pessoa. Esses são capazes de tudo. Tá entendendo? Então é mais ou menos isso. ACJ, avante. A UNITA é forte no tempo e no espaço. Dou a quem doer. Atenção, predador de notícias, você da UNITA. Mano, não precisa ser da UNITA. Você mesmo não sendo da UNITA, mas acredite na UNITA, mano. Tá entendendo? É mais ou menos isso, família. A UNITA é forte no tempo e no espaço. Tá entendendo? Esses madias têm muita coragem, ACJ. Se foram capazes de colocar o inocêncio de Matos, uma pessoa que já estava morta, eles colocaram fazer uma imagem. Mas, meu Deus, o MPL é forte em fake news. O MPL é forte em perseguição. Tá entendendo? Querem se perpetuar no poder, porque sabem que quando eles caírem, o MPL é uma pombuxa. Acabou. Esqueçam. Quando o MPL sair do poder, esqueçam. É isso que eles têm medo, família. Entendeu? O vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo. Comenta, porque isso também é notícia. Você não sabia estar sobre a parte de nós. Então, em notícias, a nossa campanha para aprender a família é diferente. Para aprender a família é neta, a família J-Lo, com a família desses gatunos todos. Continua. Os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncias estão na descrição dos nossos vídeos. Queira a sua opinião, que é muito importante. Até o próximo vídeo. A TV que chega até você. A TV que não vai julgar você, mônica.